Doze limões, meio limão, oito limões, meio limão. Oito limões, meio limão, doze limões, meio limão. Doze limões, meio limão, oito mil e dois. Aplausos Amém. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 If this was the last dance of the night Will you join me till the morning light? Dance the night away cause it feels right You can't stop me, no 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Me lhe, me lhe, me lhe, me lhe, me lhe Me lhe, me lhe, me lhe Me lhe, me lhe, me lhe, me lhe Me lhe, me lhe, me lhe, me lhe, me lhe Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.